Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Prazer imenso que você ficou com a gente, você que chegou agora. Nós estamos estudando o livro de Isaías, um livro que tem 66 capítulos. É um livro pesado, que tem profecias, mas é um livro lindo. Ele tem muitas profecias sobre o Messias e é chamado de O Evangelho do Antigo Testamento. Tem muitas informações bacanas, ele passa um período de 50 anos fazendo aqui o seu papel de profeta. Não foi fácil, eu ontem estava procurando onde que estava o profeta sobrecarregado. Eu mencionei que não era fácil ser um profeta, realmente começa hoje. O profeta sobrecarregado é o título desses próximos capítulos, do 13 até o 23. Que também são capítulos de profecias contra as nações estrangeiras. O livro começa do 1 ao 6 com o levantamento dos pecados das pessoas, dos israelitas e dos judeus. Depois do 7 até o 12, a gente encontra os pecados dos líderes. E algumas profecias sobre o povo de Israel, o que aconteceria com o povo que Deus juntaria. Eram profecias condicionais. E agora nós vamos para esse próximo capítulo aqui, do 13 até o 26. O profeta sobrecarregado. E ele tem uma mensagem dura para dar para o povo. E essa mensagem é para as outras nações. O judeu que lesse essas mensagens, que ouvisse essas mensagens, ele ficaria confortado. Porque Deus estava dizendo assim, eu usei alguns reinos para disciplinar o meu povo, mas eles vão ser disciplinados também. Como a Assíria, mencionada aqui no final desse bloco anterior, do 7 ao 12. A Assíria que acaba punindo a Assíria com S só, Damasco, a capital. E Israel, capital Samaria, puniu. E a palavra de Deus é assim, eles vão punir vocês. Acá se você quer fazer aliança com eles, para proteger o povo de Judá, eles vão vir contra vocês. E foram mesmo. Foram, mas Deus os ajudou. Mas eles perderam muito, perderam várias cidades, várias cidades ao redor de Jerusalém. Bom, aqui neste capítulo a gente vai falar sobre a Babilônia, é a mais extensa mensagem. Aparece aqui, depois lá no 20 também, 21. Depois vai falar sobre a Assíria, vai falar sobre a Filístia, vai falar sobre Moabe. São 11 capítulos, né? Damasco e Efraim, Síria e Israel. Israel também era conhecido como Efraim, por causa da tribo que ali dominava bastante. Depois a Etiópia, vai para o Egito. Vai ter bastante coisa aqui, hein? Aí do Egito volta para a Babilônia, vai para Edom, não é? Os descendentes aí de Esaú. Depois ainda fala para a Arábia, fala para Judá e Jerusalém. Quer dizer, é bem completo. Vai para Tiro, Sidon, essa região da Fenícia. E aí termina essas mensagens para os diversos reinos. Inclusive sobra aí para Judá também, que era o alvo dessas mensagens. Bom, se há uma frase que a gente pode tirar aqui do capítulo 13, tem uma coisa interessante. Aparece aqui dez vezes essa expressão sentença. Começa com essa expressão sentença. Olha, tem aqui no 13.1, ela vai aparecer aqui mais para frente. No 14.28, sentença, sentença para tal. Aparece aqui no 17. No 19, sentença contra o Egito, tal. É um tipo de uma mensagem que tem o direcionamento assim. Há uma sentença. Foi feito um juízo e há um resultado desse juízo. Há uma condenação. Há uma condenação. Essa palavra aqui no hebraico, ela quer dizer assim, um pesado, levantar algo pesado. Então, foi pesado, a justiça vai ser feita e a sentença aparece. Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, aqui contra a Babilônia. E se há uma frase assim que a gente pode resumir, é o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Babilônia teve um momento bastante difícil com a Assíria. Quando a Assíria estava em ascensão, Babilônia, o Egito, Babilônia, e aí foi Israel, foi Síria mesmo. A Assíria estava terrível. Então, em 689, Sennacherib, que foi um dos mais importantes reis relacionados com a Bíblia, ele avança e ele não destrói Babilônia, mas ele coloca Babilônia num cabresto. Destrói muitas coisas. Babilônia perde a sua força. Mas ela começou a ser construída lentamente, lentamente. E a sua destruição acontece gradualmente. Mas aqui é uma marca bem forte de Dario, Dario, Ciro, Xerxes. Quando o Ciro penetra ali pelo rio Eufrates, por ter desviado o rio Eufrates, entra em Babilônia. Estava ali o rei, o imperador, todo fanfarrão, uma grande festa. E eles acabam sendo dominados ali. Era um reino intransponível. Então, Deus usou a Medopérsia também, os medos, para realizar aí o seu trabalho. Então, tem aqui várias expressões bem interessantes. Deus chama os medos. Deus chama os medos. Ele chama esse dia da destruição, do controle sobre Babilônia, que gradualmente vai perdendo a sua força. E o grande apogeu aqui, vamos dizer assim, dessa história de Babilônia, quando ela acaba de fato, acontece de versos bíblicos, vem aqui, olha, Babilônia, Jóia, verso 19. A joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Vai ser destruída. Quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada. Então, há uma promessa, há uma sentença, que ela jamais seria habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O Arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar o seu rebanho. Porém, nela as feras do deserto repousarão. Virará um deserto. Suas casas se encherão de corujas, de avestruzes. E os sátiros pularão ali. Sátiro é um nome até mitológico. Mas, na realidade, o termo grego que aparece aqui, desculpe, hebraico, ele se refere a peludos, bodes peludos. Estarão ali, não são figuras dessas daí, hienas, chacais. Esses vão habitar Babilônia. Tamanho mal. Agora, você se lembra que no Apocalipse, especialmente, Babilônia, ela acaba sendo o poder do homem, do mal, contra Jerusalém, que é o poder do bem, que é a cidade de Deus. Então, há uma luta no Apocalipse entre Babilônia e Jerusalém. E há várias expressões, né? Babilônia como sendo a fonte do pecado. Para que João não escrevesse Roma, ele escrevia Babilônia como um código. E esse ficou conhecido como um código da desgraça, da maledicência, da perseguição. Quantas coisas Babilônia fez. Babilônia foi quem destruiu por completo, assim, por completo. O templo veio para baixo, os muros da cidade de Jerusalém, né? A destruição foi muito forte. Levaram os cativos, a história de Daniel, de outros. Então, a Babilônia teve um papel, assim, bastante negativo e ruim contra o povo de Judá. Mas ela foi enviada por Deus para poder levar o povo. E Deus ficava avisando assim, olha, vocês não resistam. Não resistam Babilônia. Querem fazer um acordo? Vão lá, façam um acordo. E o povo não ia fazer um acordo. Até que Babilônia foi uma, duas, três, na terceira destruiu tudo. Com Nabucodonosor. Essa destruição de Babilônia, ela é tida como o dia do Senhor. A expressão dia do Senhor na Bíblia, eu já tenho falado isso daí, é como um juízo. E aqui Isaías, que estava em visão, você lembra que eu li lá no comecinho, numa visão recebeu Isaías. Ele tem um retrato do dia do Senhor. É um pequeno retrato do dia do Senhor. É um juízo retributivo. E aqui diz assim, ui vai, verso 6. Pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Esta aqui é uma pequena ideia, né? Apoderar-se-ão, verso 8, deles, dores de iais. E terão contorções como a mulher parturiente. Vem o dia do Senhor, no verso 9. Dia cruel, com ira e ardente furor. É um juízo, né? Para converter a terra em assolação. Porque as estrelas, constelações, não darão sua luz. O sol, logo ao nascer, escurecerá. A lua não fará resplandecer a sua luz. Quer dizer, esse é um prelúdio daquilo que aconteceria também no final de toda a história. Como eu disse aqui em alguns capítulos atrás, Isaías, ele faz essa... Ele não sabia exatamente, mas ele está fazendo esse jogo entre o agora, o ali daquela época, e o futuro. E às vezes este futuro é a volta, é a vinda de Jesus, a primeira, e a sua segunda vinda também. Então aqui nós encontramos um juízo forte, né? Castigarei, verso 11, o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e a bateria soberba dos violentos. O orgulho precede a queda. Babilônia é símbolo do orgulho, é símbolo do pecado. E aí tem uma porção de coisas, eles vão fugir, né? Eis que eu despertarei contra eles os medos. É impressionante a profecia sendo escrita antes que isso aconteça. Os medos vão derrubar Babilônia. Vão acabar, não farão caso da prata nem do ouro, eles vão lá para matar os jovens, né? E os que estiverem fugindo, e ninguém vai, ninguém vai se safar dessa situação. Bom, é bem triste, né? Depois vem aqui um hino triunfal sobre a queda de Babilônia, depois aparece mais um pouquinho lá no capítulo 20, sobre Babilônia, porque realmente foi a desgraça do povo de Judá, mas Babilônia foi enviada por Deus para isso. Foi enviada por Deus. Lógico que na medida certa, mas por causa do pecado, desanda a maionese. Como o caso da Síria, era usada para Israel, para dar um corretivo em Israel, mas ela, com a mão dela, errou a mão, né? E foi mais do que o pensado, inclusive. Deus sabia que isso ia acontecer, mas foi mais do que o necessário. O rei da Síria queria um mundo. A grande realidade é que Deus tem uma sentença para todo o pecado. É uma alma sentença. Quando a gente prega o amor de Deus, sua graça, seu perdão, é uma realidade muito grande. Mas, como a gente leu aqui, Deus perguntando, né? O que mais que eu tenho que fazer com Israel? O que mais que eu tenho que fazer com o meu povo? Eu comprei a melhor terra, a melhor semente, fiz um lagar, fiz uma torre, cuidei e me apareceram uvas bravas. O que mais que eu preciso fazer? Assim é o mundo. Esse é o pecado. Deus faz tudo o que pode e deve fazer para salvar. Deus faz tudo. Mas a decisão fica dentro do coração. Se os nossos frutos serão bravos ou serão bons e doces. Depende de nós. Depende de nós. Mas há um juízo. Aqui nesses 11 capítulos, nós vamos ver que há um juízo. Que as coisas não vão terminar em pizza. Que não vai dar tudo certo. Depois todo mundo se converte. Não tem isso. Há um juízo. Há uma escolha. O caminho que eu devo seguir. E eu espero que a sua escolha seja do lado de Jesus. Vamos orar? Pai querido, aqui analisando esse capítulo, com muita tristeza, os juízos caíram sobre Babilônia. Que é símbolo do pecado. É símbolo do que o homem pode fazer. Mas nós queremos olhar para Jerusalém. Não para Jerusalém de hoje, geográfica. Mas para Jerusalém eterna. E nós gostaríamos de estar ali. Sabemos que haverá um dia de juízo. O mundo será julgado. E nós queremos optar, Senhor, desde já. Nosso coração quer estar nas Tuas mãos. Que o Senhor possa dirigir nossa vida. E que a nossa decisão seja consistente. E constante. Em nome de Jesus. Amém.